Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do 3005 Multicamp. Aqui estamos recebendo a Bru, ela vai falar um pouquinho com vocês sobre Virtual Agents e Power Automate. Aproveitem bastante e tirem dúvidas, vocês estão aí como uma das melhores pessoas para falar do assunto, bem participativa aí na comunidade. Sintam-se da vontade aí para estar mandando dúvidas, interagindo, show de bola. E Bru, é com você. Deixa eu projadir. Valeu, então pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Já logo de cara, muito obrigada aqui pela presença de todos. É uma honra estar aqui segunda-feira à noite com vocês, compartilhando um pouquinho do conteúdo que eu também estou constantemente aprendendo. Não sei aqui se eu vou conseguir tirar dúvidas de todo mundo, se eu vou conseguir cenar aqui as dúvidas, como eu falei, mas se eu não souber responder, a gente pesquisa junto, a gente vai aprendendo como eu falei, tudo bem? Então, aqui, antes de mais nada, obviamente, eu vou compartilhar a minha tela. Eu só gostaria que vocês me confirmassem se dá para ver certinho. Está dando para ver? Legal. Me confirmaram. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode automatizar tarefas utilizando Power Automate e Power Virtual Engine, tudo bem? Eu sou a Bruna Lanzarini. E antes de mais nada, se você não entendeu o que eu falei aqui, o que é automatizar tarefa, o que é Power Automate, o que é Power Virtual Engine, fica tranquilo. A gente vai conceituar, vou conceituar junto com vocês e dali a gente vai para a demo, tudo bem? Antes de começar o conteúdo, vou falar um pouquinho sobre mim. Então, como eu tinha dito, eu sou a Bruna Lanzarini. Eu tenho 20 anos, sou co-organizadora da comunidade Nerdzão e da vertente feminina dessa mesma comunidade que é o Nerd Girls, né? Então, a gente tem um projeto ali para mulheres. Eu sou reconhecida pela Microsoft como estudante embaixadora da Microsoft aqui no Brasil. Então, é um programa que, caso você esteja vinculado a alguma instituição de ensino e queira ter cursos gratuitos da empresa, queira ter acesso a mentorias, esse é o programa certo para você. Então, você tem esses cursos, você tem acesso a essas mentorias, você obtém conhecimento, né? E daí você compartilha com a comunidade, tudo de forma gratuita. Se você tiver interesse em fazer parte do programa, escaneia o meu QR Code aqui que está na tela, entre em contato comigo e a gente bate um papo sobre, tá bom? Eu também sou graduanda no segundo ano de Sistemas de Informação pela FIAP. Sou entusiasta de Inteligência Artificial, RPA, chatbot. Estou aprendendo, mas eu gosto para caramba. E fascinada, então, por meetups, comunidades. Eu adoro estar nesse tete a tete aqui com vocês. Saudades dos meetups presenciais, onde a gente se encontrava, se abraçava, comia. Era muito gostoso, né? Mas os online também estão sendo bem aconchegantes para o coração. Novamente, aqui está o QR Code. Se vocês quiserem escanear, me contatem, tá bom? É um pouquinho da agenda do programa, da sessão de hoje, na verdade, né? Do Global Microsoft 365 Developer Bootcamp. Então, eu vou conceituar a plataforma da Microsoft com vocês. Vou falar um pouquinho mais específico do Power Automate, que é um dos principais de hoje. Vou apresentar, então, o case, a arquitetura do que a gente vai montar. Vou fazer a demo na prática com vocês. E aí, a gente parte para os finalmentes, para os sinais, que são as referências, tudo bem? Então, o que é o Microsoft Power Platform, né? Para começar. Para quem nunca ouviu falar, essa é uma plataforma da Microsoft que visa empoderar as pessoas. Então, você que, assim, não sabe programar, ou não tem conhecimento em tecnologia, não sabe nenhuma linguagem de programação, não tem problema. Essa plataforma é para você. Você pode desenvolver os seus próprios aplicativos, as suas próprias aplicações, sem necessariamente ter esse conhecimento em tecnologia, tá bom? Então, essa é a plataforma da Microsoft e esse é o objetivo dela. Essa plataforma, ela oferece, então, como vocês podem ver na tela, quatro principais ferramentas. Uma delas é o Power BI, que serve muito para análise de negócios, né? Você consegue, então, fazer um estudo de dados, uma visualização de dados de forma bem intuitiva. Você consegue fazer, montar dashboard, gerar relatórios. Essa é a ferramenta ideal para isso, tá bom? Além dela, a gente tem também o Power Apps, que serve para desenvolvimento de aplicativos. Então, você consegue desenvolver ali para smartphone, mobile ou tablet. Essa também é a ferramenta ideal. Você consegue fazer coisas simples, sem necessariamente demandar aquele conhecimento, como a gente falou, de código, de linguagem e programação. Simplesmente arrastando e soltando na tela, você já consegue fazer uma coisa bem bacana, assim, é bem legal. Toda essa plataforma, ela é bem intuitiva. Isso que é bacana. Temos o Power Automate, que é uma das ferramentas que a gente usa hoje, que serve para automação de tarefas, automação de fluxos de trabalho. Que é, basicamente, você colocar um robô para executar a tarefa que um humano poderia fazer. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais detalhado dela daqui a pouquinho. E, por fim, temos o Power Virtual Agents, que é o fazedor, entre aspas, o gerador de chatbots, de assistentes virtuais. Para quem nunca viu, né, ou não sabe o que é um chatbot, é aquele robôzinho que, na hora que você vai trocar mensagem com uma empresa ou com algum lugar, não é um humano. Você percebe que não é um humano que está falando com você, mas é uma máquina. Esses chatbots estão tão desenvolvidos que, muitas vezes, você nem consegue diferenciar o que é um humano de verdade ou o que é um robô. Mas, geralmente, é aquela troca de mensagem que você tem, que, na verdade, por trás é aquela máquina te respondendo. É legal dizer que, além da integração entre essas quatro ferramentas dentro da plataforma, a gente também consegue conexões com ferramentas externas. Seja com banco de dados, com redes sociais. A gente consegue, através do iBuilder, adicionar inteligência artificial nos nossos aplicativos, nas aplicações. Então, é muito interessante ver que tem um mundo muito aberto. Por mais que seja o Power Platform, a gente consegue conexões com várias outras coisas, tá bom? Mas, então, especificamente falando aqui, a gente vai abordar hoje do Power Automate e do Power Virtual Agents, tá bom? A gente não vai usar, por exemplo, o Apps ou o BI. Como eu falei, então, o chatbot é aquele robozinho que você troca mensagens, né? Já é muito famoso aí no mundo de tecnologia. Mas e o Automate? O que é, de fato, aquele fluxo de tarefas, né? A automatização do fluxo de tarefas. Então, como eu falei, sabe quando você tem uma tarefa muito repetitiva, que você faz muitas vezes ao longo do dia ou da semana? A gente consegue automatizar isso utilizando o Power Automate. Então, o exemplo que eu vou usar aqui com vocês hoje é o envio de um e-mail. Então, vamos simular que, assim, eu sou a Bruna, né? Eu estou trabalhando. E todo dia, às 9 da manhã, eu tenho que bater meu ponto. Eu consigo automatizar o envio de um e-mail ou o envio de uma mensagem pelo próprio Teams, por exemplo, para que todo dia, às 9 da manhã, eu não necessariamente precise estar logado no Teams ou com o meu e-mail aberto. Mas uma máquina consegue fazer isso por mim, tá bom? Então, eu citei ali o exemplo do e-mail. Tem inserção de dados numa tabela. Então, a partir de um gatilho, a gente consegue inserir dados numa tabela, num banco de dados, através do Automate. Sem ter uma pessoa fazendo essa inserção, tá bom? Ou criação de tarefas, envio de notificações. Tudo isso a gente consegue fazer com o Automate. Legal? Mas tá bom. A gente sabe que automação, automatização, chatbot, RPA, são termos muito hype, né? Quando a gente fala aí de indústria 4.0, tecnologias que são do futuro, a gente vê muito desses termos, muitas dessas tecnologias. Mas como que a gente faz isso sem saber programar? Sem saber abrir, por exemplo, sem precisar, na verdade, abrir um editor de código e desenvolver alguma coisa, escrever em alguma linguagem de programação. Tem como a gente fazer isso? Bom, tem, né? A gente já tá dando esse spoiler aqui. Então, como que vai ser a arquitetura do nosso case, do nosso projeto? A princípio, assim, é uma coisa super básica envio de um e-mail, mas a gente, como eu falei ali nos exemplos, a gente consegue fazer isso com exemplos também muito mais complexos, muito maiores, tá? Pra fim de demo, aqui eu vou explicar algo que é simples, assim, digamos, né? Mas a gente consegue tornar isso muito mais complexo. Então, a arquitetura vai ser, basicamente, a gente tem um usuário 1, ele vai estar interagindo, então, com o nosso chatbot, né? Que é o chatbot do Power Virtual Agents. Então, vai estar ali rolando uma conversa, todo um fluxo de interação. E a partir de um sim, dentro desse contexto de Oi, bot, Oi, qual é o seu nome, usuário, né? Aí o usuário responde, Bruna, no caso, eu simulei meu nome. Aí o bot vai perguntar, Bruna, deseja enviar um e-mail, né? Então, eu falei que vai ser ok isso pra vocês. A partir desse gatilho de sim, quando o usuário me digita sim, esse vai ser o gatilho que o Automate, ele vai entender e, automaticamente, ele vai fazer o quê? Vai enviar o e-mail pro usuário 2. Sem necessariamente eu precisar ali entrar no Outlook, precisar entrar no Hotmail, ou qual é que seja a plataforma de e-mail que você usa, e enviar. Ele, por si só, já entendendo esse sim, ele já faz esse envio automaticamente, tá bom? Então, dividindo aí em etapas, a gente tem a interface da conversação, que é qual o usuário interage. Nesse meio tempo, né? Nesse meio termo, na verdade, tem o trânsito da informação, então ele pega esse sim, esse dado de sim, e faz esse trânsito da informação através do Automate, e o Automate faz o envio do e-mail, tá bom? Então, agora a gente vai pra D, uma parte mais legal. Vou sair aqui dos meus slides, vou entrar agora aqui, vocês estão vendo a tela do chatbot, certo? Alguém consegue me confirmar? Beleza. Então, quando a gente tá aqui, quando a gente vai procurar, por exemplo, sobre o Power Virtual Agents, a gente cai nessa telinha aqui da Microsoft, tá? Então, aqui a gente consegue ler um pouco sobre, tem aqui os benefícios de usar chatbot, os benefícios de usar RPA numa empresa, por exemplo, números, que é muito importante. Aqui a gente consegue ter acesso às outras ferramentas que eu citei pra vocês, então é legal que vocês deem uma olhadinha nisso. Mas pra gente começar a desenvolver o nosso bot, a gente precisa ter uma conta na Microsoft e logar nessa conta. No caso, eu não vou logar, a minha já tá logada aqui, tá bom? E esse é o portal do Power Virtual Agents. Esse é o home, né? Aqui em português, acho que dá até aqui pra vocês verem, que tá residencial, mas na verdade é o home. O que a gente tem nesse home, então? Tem essa barra aqui na lateral, onde a gente consegue acessos facilitados à publicação do nosso chatbot, análise, que eu vou falar e vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. E a gente tem essa tela principal, né? Nessa tela principal, a gente tem a parte de personalizar o fluxo da nossa conversa, tem aqui personalizar a sua saudação ou ir para os tópicos, né? Os tópicos seriam a gente conseguir personalizar a nossa conversa. Então, é aqui que a gente gera essa interação que o usuário vai ter com o chatbot, sabe? Feita essa interação, a gente tem a opção de publicar o chatbot em alguns canais de comunicação e a gente consegue monitorar o desempenho do nosso chatbot. Então, por exemplo, se eu vier aqui pra ir para análise, esse é um chatbot, assim, pra criado de teste, tá? Ele não vai ter nenhum dado gerado real aqui. Mas, ó, percebam que com o próprio Power BI, ele já vai tentar simular a análise de alguns dados. Se o nosso chatbot, ele está acertando, se ele está errando, se os usuários estão satisfeitos ou insatisfeitos com o nosso chatbot, com o nosso robô, tá bom? A gente consegue, então, como eu tinha dito, né? No portal em publicar, a gente consegue, ó, em ir para canais, a gente consegue ver os canais que tem disponível aqui que a gente pode colocar o nosso chatbot para execução. Então, eu posso colocar ele no Teams. Se a sua empresa, né, se o seu negócio tem um site próprio, a gente consegue colocar o site personalizado. Tem um site para fim de demo, só para ver como vai ficar. Dentro do Power Apps, a gente consegue colocar isso. O Facebook. Aqui as opções são inúmeras, ok? A gente consegue publicar em várias, tá bom? É legal também, ó, se a gente vem gerenciar detalhes. Dá para vocês lerem aqui, ó? Então, a gente vem em gerenciar detalhes, tá? Se a gente ver aqui, a gente consegue alterar o ícone do nosso chatbot. Então, ah, não quero que tenha esse verdinho padrão aqui, eu quero o logo da minha empresa, eu quero a minha foto, por exemplo. A gente consegue colocar. Isso aqui é muito legal. Consegue, ó, aqui, teste Bruna, né? Que era o teste bot que eu tinha criado para iniciar com vocês. A gente consegue, obviamente, fazer a alteração desse nome, tá bom? Tudo isso, ó, sem, como eu falei para vocês, sem precisar digitar código, saber linguagem de programação, é tudo muito fácil, né? Então, eu vou criar um do zero com vocês. Quando a gente vem aqui nesse robozinho aqui em cima, ó, dá para ver? Então, vou fazer assim, ó, agora eu aprendi a usar esse zoom it, gente. Está sendo uma maravilha grifar, ó. Ih, errei. Não é. É Ctrl-tip, gente. Me perdoe. Nesse robozinho aqui, a gente vem para criar um novo chatbot, tá? Então, clicando aqui, eu tenho os bots que eu já tenho criado, eu consigo navegar entre eles, fazer alterações, verificar aquelas análises que eu tinha mostrado, mas eu vou criar um novo, tá bom? Para a gente poder executar aqui a nossa demo, que é o envio do e-mail automatizado. Então, a gente clica em novo bot, e a gente consegue configurar o ambiente dele. Então, qual que vai ser o nome do nosso chatbot? Eu vou colocar chatbot demo, tá bom? O idioma dele, qual que vai ser o idioma de conversação no nosso robô? A gente tem inúmeros idiomas aqui também. Eu vou colocar o português do Brasil, porque eu falo português, e eu quero que o meu chatbot responda usuários aqui do Brasil. Então, aqui, português do Brasil. E o nosso ambiente, eu já estou logada, como eu falei, na minha conta, que é uma conta aqui do programa de estudantes e embaixadores, né? Que eu tinha citado para você. Então, eu já tenho um ambiente criado, mas se você não tem, pode vir aqui e criar um ambiente novo, tá bom? Isso aqui é super fácil, só para ele poder ficar armazenado. Legal, dei o nome, mostrei o idioma que ele tem que conversar, simulei o ambiente, agora eu venho em criar. Essa parte de criação, ela não demora, mas aqui na live, ela vai dar uma... vai parecer que é muito tempo, mas ela não demora, tá? Enquanto é gerado, então, o nosso robozinho, tem alguma dúvida? Alguém já comentou alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo vir aqui para a tela do stream, ver os comentários. Lucas. A Automate, eu coloco a ver o que eu mais gosto, que legal. A Cassio Zucco está aqui também, que bacana. A Luciane está aqui. Um beijo, a Luciane é madrinha. bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir comentando aqui, tá bom? Comentem aqui. Depois o Orlando vai passando também, tá bom? Bom, o nosso chatbot, então, ele foi criado. Vocês conseguem ver aqui, certo? Ele está carregando, demo, internet, complicado. Mas ele está carregando. Então, antes da gente começar a mexer aqui no nosso chatbot, que ele está ainda fazendo os últimos ajustes, qual que é o benefício, então, da gente usar uma automatização de tarefas no nosso trabalho? Duas aqui que eu posso citar é o ganho de produtividade, tá? Então, a gente tem ali uma pessoa, por exemplo, que ela executa uma determinada tarefa dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa, com uma certa frequência, uma tarefa repetitiva. a gente sabe que uma máquina pode executar essas tarefas, então, a gente põe uma máquina para executar isso, de fato, para realizar essas ações, e a gente coloca uma pessoa humana para fazer uma coisa que, de fato, precise de criatividade, que precise de pensamento humano, pensamento analítico, a gente consegue, então, ganhar produtividade, colocar uma pessoa para fazer o que, de fato, importa para a empresa. O que é mais repetitivo, que uma máquina, a gente consegue ensinar e ela faz, a gente usa tecnologias a nosso favor, tá? Então, o RPA é um exemplo disso, o RPA seria a automação de tarefas. E segurança, então, por estar, por exemplo, em um ambiente cloud, a segurança que tem a nível de certificado internacional, o Azure, é o que chama muito a atenção, tá bom? Então, vou começar a editar aqui, perceba que a parte do portal é muito parecida, o que mudou aqui na real foi que apareceu um bot de teste, mas aqui a gente consegue ter conhecimento, se a gente amplia, que é o chatbot demo, demo, né? Então, aqui, a gente consegue, Power Virtual Agents, chatbot demo, a gente então vê que a gente já está aqui na telinha dele, tá bom? Vamos, então, começar a editar o nosso fluxo de conversa, personalizar a sua saudação. Se a gente fecha o chatbotzinho de teste aqui, a gente ganha um maior espaço de produção aqui, a gente consegue visualizar melhor na tela. Como você pode ver, o computador está avando, demo, acontece ao vivo, mas beleza, carregou, deu certinho. Percebam que ele já dá um template pronto, a gente pode simplesmente colocar isso para a produção e já vai estar essa mensagem aqui criada, a gente nem precisou codar nada, a gente nem precisou digitar nada e já tem um templatezinho aqui. Esse é o intuito da Power Platform, né? Você empoderar as pessoas, as pessoas que não têm conhecimento, elas conseguem clicar em botão, arrastar, soltar, montar a própria aplicação, o próprio aplicativo, por exemplo. Então, ele já me deu esse template, eu vou apagar, porque não é isso que a gente quer fazer, né? Eu vou criar um do zero também com vocês. Eu vou deixar só pronto aqui essa frase de gatilho. Então, usando apenas a lógica, não a linguagem de programação, a lógica, o pensamento. Quando a gente vai falar, trocar uma mensagem, falar com alguém, a gente chama, então, oi, ei, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a gente chama essa pessoa, a gente começa uma conversa. E aqui dentro do Power Virtual Agents, são as frases de gatilho. Então, já tem aqui, 61, aqui, deixa eu ver se eu consigo enriar, acho que ficou melhor de ver. A gente já tem 61 frases criadas de exemplo. Então, boa tarde, bom dia, olá, gente, frase que eu nunca imaginaria, saudação. Eu não digitaria a saudação, mas tem gente que digita a saudação. Então, tem 61 frases de exemplo, a gente deixa essa daqui, essa vai ser a frase que vai iniciar a nossa conversa, tá bom? Então, quando eu inicio a minha conversa com o meu chatbot, usando a lógica, o que que acontece? O meu chatbot, a minha máquina, ela tem que me responder, Ela tem que fazer uma saudação, perguntar se eu quero ajuda, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai simular aqui, vai adicionar um nó, tá? Vai adicionar uma parte na nossa conversa desse chatbot. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta para o meu usuário, eu vou pedir para ele executar alguma ação, eu vou mostrar uma mensagem solta na tela, eu vou acessar algum outro tópico da conversa, ou seja, eu estou no bom dia, eu quero que ele vai para o boa noite, por exemplo, para o encerramento da conversa, por exemplo, ou eu quero encerrar de fato a minha conversa já, o que que eu quero fazer? Bom, se a gente for simular aquela parte ali da arquitetura, quando eu digito oi, o meu chatbot, ele me responde com uma saudação e pergunta o meu nome. A gente quer deixar mais personalizado, quer fazer mais humanizado, mais bonitinho, então a gente vai perguntar o nome do usuário, né? Então, se eu vou perguntar o nome do usuário, eu vou fazer uma pergunta, tudo bem? Então, eu clico em fazer uma pergunta, perceba, não codifiquei nada, ele já tem um template de pergunta pronto, eu só altero as informações, só altero os meus, os dados que eu quero colocar e receber, que eu quero mandar e receber, e ele já tem aqui por si só um template pronto, tá bom? Então, qual que vai ser a minha pergunta? se o meu usuário me digitou oi, olá, hello, eu vou falar o quê? Então, olá, eu vou responder com olá, né? Vamos ser educados. Olá, qual o seu nome? Primeiro, eu quero saber o nome do meu usuário, para dali eu conseguir perguntar, fulano, você quer enviar um e-mail, né? Como esse é o nosso ADM, ele vai perguntar do e-mail. Qual é o seu nome? O que a gente tem aqui para identificar? Como é que a gente quer que o usuário responda? A gente vai postar uma opção de múltipla escolha para o usuário? O nome do usuário, ele é uma opção de múltipla escolha? Ele é um valor booleano? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? É um CEP? É uma cidade? É um continente? Não, ele é um campo aberto que o usuário tem que digitar e a gente tem que armazenar essa informação. Como que a gente faz isso? Dando a opção de resposta inteira do usuário. Então, o usuário ele vai digitar alguma coisa, ele vai digitar o que teria que ser o nome dele. O meu chatbot vai entender, vai armazenar isso na memoriazinha dele e quando ele precisar se referir ao usuário, ele vai se referir com essa variável, com esse, com o que o usuário digitou. Vamos entender assim. Então, eu vou colocar a resposta inteira do usuário e vai salvar a resposta dele como? Como que ela vai ficar guardada ali na memória do meu chatbot? Como um texto, a começo, é um texto, ele vai digitar um texto e vai ficar aqui salvo como var. Então, toda vez que eu me referir como var, vai ser a resposta do usuário. Para a gente não se confundir, para não ficar feio, para não ficar o que é isso, var, eu vou alterar o nome. Como que eu quero que o meu nome fique salvo? Então, ele é um texto com o nome, nome, para a gente poder identificar facilmente. Então, o que a gente está falando aqui? Retomando. Que a resposta do usuário, que é o nome, daí, na memória, está guardada como nome, a gente tem um texto que o usuário imputou. Legal? Bacana? Alguma dúvida até aqui, gente? Tem perguntas? Deixa eu ir lá para o screenyard. Acho que sobre isso, não. Tá bom, então eu vou continuar. qualquer coisa e depois o relano me passa. Legal. Então, salvei a resposta do meu usuário. Então, olá. Qual o seu nome? O chatbot pergunta. Agora, eu tenho que responder. O meu nome é, ou, né, eu digito o meu nome. Então, o usuário vai digitar aqui e o meu chatbot, ele já vai entender. Legal. Então, perguntei, a pessoa imputou, ela digitou o nome dela, isso aqui já está salvo na pergunta, é pergunta e resposta, assim, digamos. E legal, agora, o que eu vou fazer? Perguntei, meu usuário respondeu, o que eu faço agora? Lógica. Qual o seu nome? Bruna. Aí, eu vou fazer a pergunta do e-mail, para ser uma coisa mais rapidinha. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Então, eu vou falar, por exemplo, Bruna, deseja enviar um e-mail? Agora, eu já sei o nome do meu usuário, que é Bruna, vou perguntar se ela quer enviar o e-mail. Vou fazer, então, uma outra pergunta. Percebam, gente, que novamente aqui, tudo, digitar, já tem o template pronto, é só eu digitar, clicar em botão, arrastar, soltar, nada eu preciso abrir, terminar, ou abrir linha de comando, nem nada disso. Olha só que facilitado, né, as coisas. Legal. Então, o que eu fiz? Eu perguntei o nome do meu usuário, e ficou salvo na memória, como nome. se eu digitar, por exemplo, aqui, Bruna, toda vez que alguém abrir no chatbot, é essa mensagem que vai aparecer, porque essa é a mensagem padrão. Vocês estão vendo aqui que é a mensagem padrão, Bruna? Se entrar, por exemplo, o usuário Orlando, né, que é o host da live, ele vai ler Bruna? O nome dele não é Bruna, por que ele vai ler Bruna? A gente não pode fazer isso. Então, como que a gente vai se referir ao usuário? A gente vem aqui nesse símbolo de variável, surgiu alguma dúvida, não sabe onde é? Percebe que é o mesmo xizinho aqui, ó. Vai onde é o mesmo xizinho, clica, porque é a mesma coisa, é o que está armazenado. Clica no xizinho, e ele vai te sugerir. Eu quero usar a resposta que o usuário digitou lá no nome. Então, eu vou usar o nome do usuário. Então, se ele digitou Bruna, se ele digitou Orlando, se ele digitou Renato, Douglas, ele vai usar esse nome e vai perguntar, ah, fulano, você deseja enviar o e-mail? Porque aí eu preciso saber se ele quer o envio do e-mail, né? Legal. Quando a gente pergunta isso, o que o meu usuário tem que responder? Ele vai editar um CEP, cidade, continente, cor, opção de múltipla escolha, resposta inteira. Se eu pergunto, quer enviar o e-mail? Sim ou não? É uma opção de múltipla escolha, né? Ele pode escolher entre o sim e o não. Então, a gente vai deixar isso facilitado para ele. Eu vou colocar, então, aqui opções e ele vai me selecionar qual que ele vai querer. Então, quais que são as opções para o usuário? A opção de sim, eu quero enviar um e-mail ou adicionar uma nova opção, não, não quero enviar o e-mail. Só estava, sei lá, testando o chatbot e brincando com o chatbot. Tá bom? Então, deixa eu escolher isso aqui que foi a mais, perdão. É, legal. Dei aqui a opção para o usuário, sim ou não. E essa resposta do usuário, toda a resposta que o usuário colocar tem que ficar salva. Porque o meu sistema, ele precisa guardar para saber o que ele precisa fazer com aquela resposta. Tanto se ele me digitar sim, quanto se ele me digitar não, que é ou uma ou outra, essa resposta vai ficar salva como como? Como? É, var, texto. Seguindo aquele mesmo exemplo do nome. De novo, eu vou personalizar, tá bom? Para não confundir. Não vou deixar var, vou colocar opção. Porque aí a gente sabe que a resposta opção se refere ao sim ou ao não. Tá bom? Deixa eu ver aqui, essa daqui tinha sido criada, mas... Legal. Então, aqui a gente abre uma ramificação, uma condição, né? Usando a lógica e um pouquinho de programação, para quem já entende, você não precisa entender, mas para quem já entende, seria o if e else, né? Então, para quem não entende, retomando, se o usuário digita sim, ele tem que tomar um caminho e fazer alguma coisa. Se o usuário digita não, estava só brincando com o checkboard, só testando, mas não quer enviar um e-mail, ele tem que executar outra coisa. Ou envia, ou não envia. Então, ele abre essa ramificação aqui. Se a resposta, se a opção do usuário for igual a sim, ele vai executar uma ação de enviar o e-mail, certo? Se a opção do usuário for igual a não, não vai enviar o e-mail. Eu vou começar simulando a opção do não, que ela é mais rápida, tá? Então, a opção do usuário é igual a não, eu venho, eu quero adicionar uma condição? Não. O usuário falou que não, eu vou simular que a conversa vai acabar, porque ele não quer enviar o e-mail, tá? Então, eu vou adicionar mais um nó, e eu vou mostrar uma mensagem para encerrar. Aí, cliquei no note, adicionaram uma mensagem, o campo já me apareceu, não precisei programar nada. O chatbot, por si só, ele vai, ele está fazendo o back-end sozinho, ele está guardando o que ele tem que guardar, eu só estou personalizando o meu fluxo de conversas e ele vai gerar o chatbot para mim, da forma que eu estou personalizando aqui, tá bom? Então, não, não quero enviar o e-mail? Então, tudo bem. Não enviarei o e-mail. Então, o meu chatbot vai responder assim, né? Não enviarei o e-mail. Então, o meu usuário dito ou não, quer enviar o e-mail? Não, tá bom. Não vou enviar. Preciso fazer mais alguma coisa? Para mim, a conversa vai encerrar, eu acho que não precisa mais fazer nada. Então, eu posso vir aqui, cliquei em adicionar mais um nó, vou fazer de novo. Adicionar um nó, que seria adicionar mais uma parte da conversa, e eu vou encerrar. Eu vou encerrar com uma pesquisa, que é aquela coisa de zero a dez, satisfeito ou insatisfeito, até para gerar dados para o nosso chatbot, tá? Depois a gente pode fazer aquela análise que eu mostrei no início, a partir dessa pesquisa também. Então, eu vou encerrar aqui a conversa. Se você quiser fazer mais alguma coisa, a partir do não, puxar mais algum assunto, oferecer mais opção para o usuário, fica à vontade. Você percebe que aqui, você adicionando os nozinhos, adicionando a partezinha, você consegue personalizar do jeito que você quiser. Tá bom? Eu estou fazendo aqui uma coisa mais simplesinha. Legal. Eu fiz aqui um fluxo. Vamos testar? Para ver se ele está indo certinho? Porque se não tiver, a gente já arruma. Já vê ali onde que ele falhou e já volta e arruma. Então, como é que a gente faz para testar? Eu salvo aqui em cima. Então, aqui no canto superior direito, a gente salva, tá bom? Volta. Salva aqui. Salvando o seu diálogo aqui em cima. Então, ele está salvando o nosso fluxo. Legal. Ficou verdinho. Diálogo salvo com êxito. Como é que eu faço para testar? Bruna, vem aqui, ó. No canto inferior. Testar o bot. Tá? Então, deixa eu tentar fazer aqui de novo. Testar o bot. Aqui você testa ele. Você vai abrir aquele menu que eu tinha mostrado lá no comecinho. Acho que deu para mostrar, né? Então, eu clico testar o bot. Eu simulo a minha conversa, então. Lembra que o usuário digita a frase de gatilho, porque ele tem interesse em iniciar uma conversa. Então, vou mandar um rei. Oi, é muito padrão, né? Então, um rei. Ó, vocês viram que automaticamente ele já me jogou aqui para cima? Ele já entendeu que eu dei uma frase de gatilho. E ele já veio e fez a minha pergunta, ó. Olá, qual é o seu nome? Eu acho que eu vou clicar em rastrear tópico, daí ele vai mostrando verdinho. Vamos ver se vai dar certo. Então, o chatbot me perguntou, Olá, qual é o seu nome? Eu vou responder. Bruna. Olá, viu? Então, vamos voltar. Eu coloquei aqui rastrear tópicos. Eu marquei essa opção, que eu quero saber onde exatamente está acertando e está errando no meu fluxo. Então, ele vai ficando verdinho por onde ele passou e deu certo. E se não der certo, ele vai ficar vermelhinho com um x. Por enquanto, ele está entendendo. Eu dei a frase de gatilho, rei, fez a pergunta qual é o seu nome, eu respondi. E aí, ele fez a outra pergunta. Bruna, você deseja enviar um e-mail? Que é aquela coisa que eu tinha feito do nome. Lembra? Legal. Bruna, deseja enviar um e-mail? Eu vou colocar o não, que foi o fluxo que eu montei com vocês, tá? Não. Tudo bem. Não enviarei o seu e-mail, que foi o que eu tinha escrito aqui. Lembra? Opa, apareceu coisa errada aqui. Isso respondeu a sua dúvida? Sim, respondeu. Agora, iniciar a avaliação. A gente vai editar, sei lá, excelente. Aqui é a parte da pesquisa, tá, gente? Então, lembra que a gente colocou encerrar com a pesquisa? É isso aqui que ele está fazendo, tá? Lembram que ele já tinha esse template pronto, guardado. A gente só tem que selecionar o que a gente vai querer. Obrigada por seus comentários. Posso ajudar com algo mais? Não, obrigada. Legal. Então, a gente fez o quê? A gente fez aquela parte do gatilho do não, né? Voltar. Ai, meu Deus. Como é que eu vou? Não quero mais essa filial. Como é que eu vou? Tá. Legal. Não enviarei o e-mail. Eu vou tentar fazer o fluxo do sim, para vocês verem como é que é gerado esse erro. Porque eu não montei. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Ou ele vai saber, né? Porque eu não terminei. Ele só não vai continuar aqui. Então, deixa quieto. Vamos montar junto. Então, vocês não vão conseguir ver o erro. Vou fechar aqui o bot. A gente vai continuar, então, a desenvolver ele. Legal. Montei aqui a opção do não. Agora, eu vou montar a opção do sim. Então, quando a opção do usuário for igual a sim, então, sim, eu quero que envie um e-mail, eu tenho que executar uma ação. O meu chatbot precisa fazer uma ação. Ou chamar uma ação, no caso, né? Que é a ação de enviar um e-mail. Então, eu venho aqui em chamar uma ação. E percebe. Ó, eu tenho a demo aqui, que foi o que eu tinha feito de teste. Tenho esses templates prontos. Ó, Power Virtual Agents Flow Template. E vários outros iguais aqui embaixo. Eu não sei se é isso mesmo que eu quero. São templates prontos que tem aqui no Flow, né? No Power Automate. Mas eu não sei se é isso que é enviar um e-mail. Então, eu preciso vir aqui, né? Se eu não souber, em criar um novo fluxo. Criar o meu fluxo. Eu vou criar do zero aqui com vocês também. Tá? Então, criar um fluxo. Não é nenhum daqueles que eu quero usar. E antes de mais nada, né? Eu aprendi esses dias. Eu vou compartilhar com vocês aqui também. A gente vai dar um nome para o nosso Flow. Para a gente não ficar perdido no meio daquele monte de nome, daquele monte de template. Então, aqui em cima, ó. Onde tem Power Virtual Agents Flow Template. Lembra que é bem parecido com aquele que tinha um monte igual? A gente vai alterar, tá? Aqui, ó. Nessa setinha. A gente vai clicar. E clicando, a gente já consegue editar o nome. Então, se eu clicar aqui em cima, eu vou colocar Demo Kaki Live. Vai para eu não me perder. Porque eu sei que a Demo aqui do Kaki Folder, da Live, é o template que eu preciso usar. Percebam que ele já me deu um template. Da mesma forma que ele tinha feito lá no Power Virtual Agents. Então, o chatbot me levou ao Power Automate. Aqui, eu vou fazer a automação do fluxo de trabalho. Então, aqui que eu vou automatizar o envio do e-mail no Power Automate, tá bom? Então, através de um gatilho, que é a mensagem lá no chatbot, ele executa essa ação de enviar o e-mail, tá bom? Não é esse template que eu quero usar. Quero criar do zero com vocês. Então, eu vou apagar. Eu vou deixar só esse aqui, que é uma entrada. Então, a partir de um gatilho, de uma entrada aonde? No Power Virtual Agents, que já está aqui em cima, tá bom? Eu adiciono essa entrada. Qual que é a entrada? Vamos voltar lá. Quando a opção texto. Opa, qual que é a entrada, então? É um texto, né? Que a opção do usuário é um texto. Então, eu coloco que a entrada também vai ser um texto aqui, para dar match. Então, o que o usuário digitar ali, tem que dar match com o Automate. Quando o Automate entender esse gatilho, que é o que eu tinha mostrado lá na arquitetura, deu o match, ele vai executar a ação. Então, a entrada dele vai ser o quê? Um digite sim. Vai, é só para nomear a ação dele. Vai, eu vou colocar digite sim. Qual que vai ser a entrada? Um sim. Tem que dar match com aquele sim, lá do usuário no chatbot. De sim, quero enviar um e-mail. Legal. Deu aqui. Opa, tinha clicado. Eu digitei sim. A partir do momento que o Automate reconhecer esse sim, ele vai precisar fazer mais alguma coisa. Não vai só dar o match. Ele deu o match, precisa enviar o e-mail. Então, se eu vier aqui em adicionar uma nova etapa, ele vai me puxar uma setinha, e ele vai entender que a partir desse sim, ele precisa enviar alguma coisa, se for igual ao que o usuário digitou. No caso, como é o e-mail, percebam que aqui, olha, tem vários templates. Tem várias opções. Se a gente coloca em interno, deixa eu ver se vai dar para mostrar, a gente consegue simular alguma coisa com inteligência artificial, com agenda, com data e hora. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, por exemplo, Twitter, vai. É uma integração que é possível dentro do Power Automate. Ele consegue postar um tweet, ele consegue obter linha do tempo do usuário. Se eu colocar Power BI aqui em cima. Tudo isso é integração. Ele consegue atualizar um registro de um banco de dados, executar uma ação associada dentro do comum data service, que é o banco de dados do próprio Microsoft Power Platform. Então, você tem aqui várias opções de coisas que você pode fazer de forma automatizada. Vamos voltar? Então, vamos relembrar o que a gente precisa fazer. Enviar o e-mail. Então, eu vou digitar o e-mail aqui. Vamos ver se ele vai fornecer as opções. Enviar uma notificação por e-mail. Me enviar uma notificação. No caso, acho que está em inglês, deve ser a mesma coisa. Enviar o e-mail, que é só uma notificação. Aqui é o e-mail. Encaminhar o e-mail. Não necessariamente enviar, mas encaminhar algum e-mail que você já escreveu ou recebeu. Eu vou, então, clicar aqui no Enviar o e-mail, através do Office 365. E aqui, eu já personalizo para quem eu quero enviar esse e-mail, o assunto do e-mail e o corpo do e-mail. Percebe, então, que isso vai ser automatizado. Então, a partir do momento que eu clicar ali no Sim, e que meu Automate entender esse gatilho e realizar essa ação de forma automatizada, tudo isso já está incluso. Para quem que ele vai enviar o assunto e o corpo do e-mail. Tá bom? Então, eu vou simular aqui para a minha conta. A brunadolan, arroba hotmail.com Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail aqui, que eu respondo, tá bom? Legal. Coloquei aqui meu e-mail, que eu vou receber um e-mail de forma automatizada. Especificar um assunto. Vamos ver um assunto que a gente pode falar. Eu tinha simulado ali no começo o de bater o ponto. Daquele, sei lá, todo dia às 9 da manhã, eu preciso enviar o e-mail para o meu chefe dizendo que eu estou online. Em tempos de home office, pandemia, a gente tem que falar. Entra no Teams, no Slack, no próprio e-mail e manda. Estou online, estou on, estou aqui. Então, vamos simular esse mesmo caso. Então, estou on. Vou colocar assim, tá? Estou on. Ou assim? Não, estou assim. Aí, no caso, vou enviar... O e-mail vai chegar para mim, para eu conseguir mostrar para vocês a chegada desse e-mail. Mas vamos dizer que eu vou mandar para o meu chefe. Então, olá, chefinha. Uma mulher. Vamos empoderar a mulher. Mandando essa mensagem para dizer que estou online. Um meio simples. Para dizer que está online, que entrou, que começou a jornada de trabalho. Legal. Aqui, eu consegui editar a fonte. Se eu quero negrito, se eu não quero. Mas eu vou fazer mais simples aqui com vocês. Depois, se vocês quiserem curiosar a ferramenta, acho que super vale a pena. Tá bom? Mas aqui, eu fiz um fluxo simples. Legal. Recebi o sim ali do meu chatbot. E ele vai me enviar o e-mail. Preciso fazer mais alguma coisa? Aqui no Outomate, não. Porque ele já realizou a ação. Assim que ele der match, ele vai realizar essa ação de enviar o e-mail. Então, aqui no Outomate, a gente não faz mais nada. A gente vem apenas em salvar aqui em cima. O fluxo já está salvo. Na verdade, ele está salvando. Se a gente vir aqui no nome. Salvo. E a gente não faz mais nada aqui. Tá bom? Ele já entendeu que a partir do match, ele envia o e-mail. Agora, a gente volta para o chatbot. Legal. A mensagem do meu usuário, ela foi igual assim. Eu quero enviar o e-mail. Essa automação, a gente vem agora aqui de novo. Chama essa ação, porque a gente não selecionou nenhuma lá. Não era nenhuma daquelas, né? Então, ele entendeu que não era nada. A gente faz aqui de novo o nó. Adiciona a partezinha dessa conversa. E aqui, ó. Demo Kaki Live. Então, eu sei que esse template aqui do Power Automate é o envio do e-mail. Eu seleciono essa e aí eu faço o quê? Eu faço dar aquele match. Então, o digite sim, que é o sim lá no Automate, obtém o valor do quê? Ele tem que dar match com o quê aqui dentro do chatbot? Com o nome? Não. O nome é outra coisa que a gente usou lá em cima. Com a opção do usuário, né? Então, se a gente seguir o fluxozinho aqui, se a opção for igual a sim, ela dá match com o sim do Automate. Se ela der match com o sim do Automate, que provavelmente ela vai dar, rezemos para que ela dê, ela vai executar a ação de enviar o e-mail. Se ela conseguir fazer tudo certinho, eu vou só mostrar uma mensagem na tela. E-mail enviado. Muito obrigada. Não vou encerrar com a pesquisa dessa vez. E-mail enviado. Muito obrigada. Porque eu sou uma mulher. Mulheres dizem obrigada. Será que deu certo agora? Encerrei. A princípio está tudo ok. Fiz ali, quer enviar o e-mail? Sim. Sim, enviou o e-mail. E-mail enviado. Muito obrigada. Não, tudo bem. Não enviarei o e-mail. Bom, a princípio está ok para mim. Para vocês, está ok. Vamos, então, salvar. Novamente. Descartar alterações. Vixe, olá. É agora que a gente... Que o filho chora e a mãe não vê. O que é isso aqui que entrou? Então, mensagem. Tchau, obrigado por conversar comigo. Deixa eu ver aqui. Personalizar sua saudação. Será que salvou? É agora que a gente vê a BMS deu certo ou não. Que alterações foram essas? Não salvou. Vamos lá. Vamos tentar fazer de novo. Chamar uma ação. Democati Live. Enviar uma mensagem. Então, e-mail enviado. Muito obrigada. Salvar. Onde tem um erro? Ah, calma aí que eu esqueci de adicionar a variável aqui. Legal. Então, quando a demete com a opção do Automate e do Virtual Agents, encerra aqui. Salvando seu diálogo. Legal. Diálogo salvo com êxito. Graças ao bom deles. Ele está dando erro em mais algum lugar. Ele não salvou aqui a opção. Salvar. Salva de novo, hein, amiguinho? A gente está aqui na live do Capi, do Developer Bootcamp, hein? Legal. Diálogo salvo com êxito. Acho que agora deu certo. Vamos testar junto, então, o nosso bot? Então, testar o bot, novamente. A gente já tinha testado o caminho do não, né? Então, agora a gente vem para o sim direto. Beleza? Então, eu digito aquela frase de gatilho, né? Para o chatbot. Então, oi. Não, vamos para o Relo. Será que ele vai entender Relo? Porque é inglês. Talvez ele não entenda. Olha, ele entendeu. Ele é inteligente, gente. Tá, deve estar no meio desses montes de frases de gatilho aqui no meio. Tá vendo como tem muitas opções? Olá, qual o seu nome? Ele, então, está executando aquele mesmo fluxozinho que a gente tinha combinado, né? Então, meu nome é Bru. Dessa vez é Bru. Olha só. Lembra que quando a gente fez o fluxo do não, eu digitei Bruna e ele colocou Bruna? Como eu digitei Bru, imagina se tivesse aparecido Bruna de novo. Não podia, né? Porque aquele foi exemplo que eu simulei do Bruno em Orlando. Então, como eu coloquei Bru, ele pegou essa resposta. Bru, deseja enviar o e-mail? Como eu falei o não, ó, que ele já está marcando aqui, deu certo, foi passando. Como eu já tinha simulado a parte de não, agora eu vou digitar a parte de sim. Sim, eu quero enviar o e-mail. Passou. Então, ele entendeu. Deu o match aqui. Então, eu selecionei no chatbot que sim, que eu queria enviar o e-mail. Deu o match lá com o automate. Ele entendeu que a partir daquele sim, ele tinha que enviar o e-mail. E vamos ver se o e-mail, então, foi enviado. Aqui ele disse que foi enviado, mas pode não ter sido. Ó, e-mail enviado, muito obrigada. Assim, eu finalizei a nossa conversa. Eu vou entrar na minha aba de e-mail, seis e meia. No caso, meu relógio, ele está duas horas atrasado do computador. Mas ele acabou de chegar, ó. Tom, eu tinha feito o teste antes de iniciar a live. Mas aqui, ó, foi o que eu falei com vocês. Olá, chefinha. Mandando essa mensagem para dizer que estou online. Então, bati meu ponto sem precisar entrar no meu e-mail. Se eu tivesse esse chatbot no meu celular, num site de demo, eu conseguiria digitar, enviar esse e-mail sem abrir o Outlook, sem abrir qualquer outra plataforma de envio de e-mail que seja. Então, deu certo. Conseguimos executar a demo, felizmente, né? De novo, essa é uma coisa simples, mas que se fosse uma coisa super complexa, faria uma super diferença na vida da empresa, do seu negócio. Eu vou tentar só... A gente tem tempo, profissão? Eu queria tentar simular uma publicação aqui. Será que o pessoal tem tempo? Pode? Alguém me responde? Pode. Bom, me deram um sinal aqui que pode continuar. Vou tentar simular, então, a publicação do canal. Então, se eu venho aqui em publicar, a gente vai para o canal. Eu vou colocar um site de demonstração, tá? Então, aqui é como se fosse visualizar o chatbot num site, tá bom? Não necessariamente o site do meu negócio, mas é um site de demo. Eu quero, então, publicar nesse site. Experimenta. Isso aqui é template, eu só vou deixar o mesmo, que é aquela chamada de, ah, experimente o chatbot que criamos, tá? Eu não vou colocar nada disso, tá? É só para ser uma coisa rapidinho. Aqui, então, tá o link do nosso site. Eu só copiei, vou salvar que eu quero publicar ele. O canal foi salvo. Ok, eu vou fechar aqui, então. Cadê a parte de publicar? Aqui. Se a gente, então, entre e publicar aqui de novo, publicar o chatbot. Então, publicar. Então, eu estou liberando ele para ir para o ar. Ele está pronto, que é esse conteúdo que eu quero ver. Então, como eu publiquei naquele canal de site demonstrativo, copiei aquele link, copio e colo aquele link. Vamos ver como é que vai ficar o site de demo? Vamos ver, vamos ver. Lembrando que aqui, ó, se ele for simular um novo e-mail, eu tinha só dois, ó. Bruna Lanzarini teste, Bruna Lanzarini toon. Vamos ver se ele vai conseguir simular um novo e-mail. Se ele carregar, né? Está vendo? Esse é o site demo. Então, se você quiser compartilhar seu bot, pedir para alguém testar, ver se o fluxo está certinho, se teve algum erro, você pode mandar por aqui, tá bom? E esse, obviamente, esse foi o nome que a gente deu para o nosso chatbot ali em cima, né? Ó, aqui aparece o nome dele. Chatbot demo. Foi o que a gente fez ali no caqui, né? Então, vamos simular aqui o teste. Olá. Opa, digita. Não, vou enviar um... Olá de novo é muito padrão, né? Olá, qual o seu nome? Bru Bru. Vamos mudar mais uma vez. Bru Bru, você deseja enviar um e-mail? Sim. Ó, percebe que até o ponto ele pegou. E-mail enviado? Muito obrigada. Porque eu selecionei que sim, preferia enviar o e-mail. Vamos ver. Olá. Viram? Deu tempo de pegar que chegou? Vocês viram que só tinha dois, né? Agora tem mais um, ó. 6 e 33. Olá, chefinha. Mandando para dizer que estão lá. Então, assim, publicado certinho no nosso site de demo. Então, a demo, graças a Deus, de novo, deu certo. Deu certo. Funcionou. Como eu falei, parece simples, mas isso muda sim na vida de alguma pessoa, de alguma empresa, de algum negócio. Se a gente quer enviar um e-mail mais automatizado, todo dia de manhã, todo dia à noite. É bem legal esse tipo de coisa. Como eu falei, dá para fazer com templates muito mais complexos. Mas esse é o gostinho do que dá para fazer, tá bom? Vou tentar compartilhar meu slide aqui de novo, só para a gente poder finalizar. Então, a demo a gente já fez. Aqui eu deixo, então, alguns links de referência. Se alguém quiser entrar e conhecer mais um pouquinho da Power Platform, do Power Virtual Agents, do Power Automate, até do Power API também, que dá para fazer aquela análise que eu tinha mostrado, tudo. Meu QR Code de contatos, mais uma vez. Se você não conseguir escanear, esse é o link que tem nele. Então, conecta.bio.brunadl. Ali estão todas as minhas redes de contato, Instagram, Facebook. Se você quiser me enviar o e-mail, também está ali, tá bom? E, por fim, é isso, gente. Muito obrigada. Essa foi a demo de hoje, dessa sessão. Bom, daqui a pouco tem o Renato falando mais um pouquinho para vocês sobre o Power Virtual Agents, tá bom? E agora eu vou tentar, então, estar aqui no Stringard. Voltei. Olha, já estavam me falando há 10 minutos. Há um tempinho atrás. Acho que deu tempo, hein? Não estourou tanto. Muito de bola, Bruno. Muito obrigada pela apresentação. Acho que foi um excelente conteúdo. Com certeza, entregou bastante o pessoal. Estou orgulhoso de estar vendo, principalmente, o pessoal da comunidade de estudantes compartilhando conhecimento, mostrando que, mesmo na faculdade, a gente é capaz também de levar conhecimento aí para a galera. Então, de novo, parabéns, excelente conteúdo. Acho que sempre tem um plazer a mais e algo bem legal para ser mostrado. Sobre a live do Renato, deixei o link aqui para vocês, tá? Para vocês que poderem ser direcionados para lá. E sobre dúvidas, temos duas dúvidas aqui do Lucas Belchior. Vou projetar aqui. A primeira delas é se eu posso utilizar o mesmo chatbot em site SharePoints de equipes diferentes. Ele colocou um novo aqui no final, mas acho que é ou não. Algo do tipo. Olha, Lucas, de novo, vou ser sincera. Eu não conheço tanto assim das coisas, dessas tecnologias. Eu também estou estudando. Não sei dizer. Eu acho que dá, sim, tá bom? Eu acho que dá. Mas não tenho certeza. Eu vou dar uma pesquisada. Já sei seu nome. Eu posso, se você me permitir, te procurar em alguma rede social e te dar essa resposta ainda essa semana, tá bom? Mas eu acho que dá. Show de bola. Eu acho que só um ponto de comprimento, talvez, tem como fazer. Tem alguma interação no chatbot, no fluxo do automate, por exemplo, ou algo do gênero também. Legal? Aqui temos uma segunda dúvida. Se há algum limite de fluxo que eu posso colocar no chatbot. Como eu falei ali, Lucas, ele é super personalizável. Então, você pode criar quantos fluxos você quiser. Não tem um limite, assim, pelo que eu saiba também. Eu criei um super simples com sim ou não. Se sim já termina, se não já termina. Mas, como eu falei, do não, você poderia puxar mais algumas coisas, mais opções. Pedir para o usuário imputar diferentes tipos de dados. Então, não precisa ficar na resposta inteira no texto. Ou, então, no booleano, de múltipla escolha. Mas, você pode colocar ali para ele digitar uma cor, para ele colocar uma cor, né? Para ele colocar CEP, cidade, estado. Então, é muito personalizável. Você consegue colocar isso. E, mais uma vez, sem precisar saber linguagem de programação, Java, C Sharp, JavaScript. Então, é super facilitado, é super intuitivo tudo, tá bom? Acho que espero ter respondido. Show de bola. E temos uma última dúvida aqui do Igor. Não está relacionado ao meu conteúdo, mas, Bruna, foi excelente. Então, mostrando que foi bem legal o conteúdo da apresentação. No início da aula, você falou que tem uma forma de fazer um cadastro no estudante para aprender no Microsoft Poia. Pode falar mais? Com o maior prazer, Igor. Eu vou compartilhar a minha tela aqui de novo com vocês. Espera só um pouquinho. Então, o programa o qual eu falei é esse aqui. Acho que é esse que o Igor teve dúvida, né? Eu não sei se minha tela está compartilhando, Orlando. Aí, agora foi. Eu não sei se era esse aqui. Eu tenho quase certeza que era esse que o Igor falou, que eu falei que a Microsoft apoia e tudo mais. Para quem tiver dúvida, eu vou colocar o link aqui para o Orlando e ele coloca no chat para vocês, tá bom? Mas esse programa, o Microsoft Learning Students Investors, é um programa da Microsoft para estudantes que estejam, obviamente, vinculados a uma instituição de ensino. Então, eu sou estudante, por exemplo, de sistemas de informação. Eu estou vinculada a uma instituição de ensino, que é a FIAP. Eu sou da área de tecnologia. Eu tenho interesse, então, em aprender mais de tecnologias, principalmente tecnologias da Microsoft. Eles me fornecem, então, aqui nesse programa, mentorias, estudos, palestras, acesso diferenciado, acesso... Como é que fala assim? Quando a pessoa tem um acesso melhor, digamos assim, a eventos privilegiados, exclusivos. Isso é exclusivos. Exclusivos em eventos, em mentorias, como eu bem disse. Então, a Microsoft, ela fornece todo esse apoio ao jovem estudante. Ele obtém conhecimento, tudo de forma gratuita. Então, eu sou mentorada por uma pessoa aqui do Brasil, de forma gratuita. Eu não pago nada para ter essa mentoria. E, em prol disso, eu compartilho isso com a comunidade. Então, isso que eu compartilhei aqui com vocês agora, eu aprendi pela plataforma de estudante da Microsoft, tá bom? Fui desbloqueando níveis. É bem legal que tem um estilo de dignification aqui, que você pode brincar com alfabeto e gold. Então, você vai avançando os níveis. E, conforme você vai avançando, você vai obtendo mais benefícios. E, o que eu aprendi, eu compartilhei hoje aqui com vocês. Legal? Se alguém quiser ver, vou até fazer um jabá aqui. Eu estou na página principal ali do programa. Então, é bem legal se você quiser ver o meu depoimento. Mas tem depoimentos de estudantes da Quênia, do Nepal, do México, da Índia, da Filipinas. Então, você vê estudantes do mundo inteiro. Você tem contato com estudantes do mundo inteiro. Até para você aprimorar, não necessariamente, ou não somente conteúdo técnico. Mas, ai, quero aprender ou aprimorar o meu inglês. Quero ter mais amigos. Quero fazer um evento. Quero compartilhar com a comunidade lá da Filipinas. Esses dias, o Orlando fez uma palestra lá na Filipinas. Então, o que você conhece também de cultura, e, obviamente, do técnico, como eu citei, é incrível, gente. De verdade, de verdade mesmo, você acaba se tornando assim, vou falar para vocês, bem de amiga para amigo, sabe? Você acaba se tornando uma referência no seu meio de estudo, no seu campo de estudo. Então, isso é bem legal. Mas não somente ser uma referência, mas, principalmente eu que sou menina, mostrar que outras meninas também podem fazer parte disso, sabe? Que outras meninas podem estar aqui no meu lugar, falando sobre algum tema que elas gostem. Não necessariamente precisa ser de PowerPoint form, ou de automator, de alguma coisa assim. Mas pode ser o que elas gostem, de desenvolvimento mobile, desenvolvimento web. Então, isso é muito legal, tá bom? Isso é muito legal mesmo. Indico, se vocês quiserem fazer parte do programa, podem me contatar, tá bom? Se a gente vier aqui em perfis, por exemplo, acho que está dando para ver bonitinho, a gente consegue ver os estudantes que estão no programa ao redor do mundo inteiro. Então, você tem aqui as redes de contato de todos esses estudantes, tá? Por ordem alfabética, por ordem de país também. Deixa eu só dar uma carregadinha aqui. Mas, aqui, ó. Encontraram participante do Student Ambassador. Então, não precisa ser ele. Se você quiser entrar em contato com o Orlando, que também é o MSA que a gente diz, né? Você pode filtrar aqui por país, Brasil. E aí, você encontra. O Orlando já está logo aqui na tela inicial. O Orlando também é chique. Você clicando, você consegue pegar ali as redes de contato dele, consegue ver quem faz parte, onde ele estuda. Você consegue ver as atividades que ele realizou recentemente. Ele publicou um artigo, fez vídeo. Os eventos que ele organizou. Então, assim, é muito legal o programa. De verdade. Para quem é estudante, vale super a pena. Estou de bola. E eu endorse o ponto da Bru. É um programa bem massa, assim. Que você tem a possibilidade de participar mesmo. E você tem muito contato, parte com a Microsoft. O Igor teve mais alguma dúvida aqui. Isso pode ser estudante de qualquer curso. Normalmente, a prioridade de construção é o curso de tecnologia, tá? Mas tecnologia, sim. Pode ser de qualquer curso. Importante que você está vinculado. Qualquer curso, qualquer nível. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que estão fazendo, até aqui no Brasil. Estão fazendo especialização, pós. Não necessariamente são de graduação, tá? Então, isso é algo legal dizer que, ah, vou começar um MBA, por exemplo. Eu vou estar vinculado. Instituição de ensino, mesmo que eu sou de nível de graduação. Bacana? Então, é legal ver que a comunidade está crescendo. Está crescendo bastante conhecimento. Inclusive, fazendo um Java. Teria a honra aí de estar junto com a Bru. Esta semana aí, falando sobre... Na quarta-feira. Falando sobre Power Automate, Power BI. A gente vai mostrar aí bastante coisa legal aí, que tem possibilidades. Bacana. E é isso aí, pessoal. Novamente, muito obrigado aí a todos pela presença. Bastante aí, pessoal, elogiando e falando aí bem bacana. Então, novamente, parabéns pela didática, pelo conhecimento passado. Legal. E agora nós seguimos com o nosso evento, com a palestra do Renato. Bacana. E aí, essa sessão dele será numa outra sala. Aqui nessa sessão, tá? Vou copiar aqui novamente para vocês. Depois o link para que vocês possam ir para lá. Bacana. Bru, mais algum recado final? Mais uma vez, então. Vi agora os elogios aqui por cima que o Orlando colocou. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Desculpa aí se eu não soube responder todas as dúvidas. É o que eu falei. Eu também estou aprendendo. A gente vai aprendendo juntos. Eu vou pesquisar as perguntas do Lucas Belchior. Eu vou compartilhar com ele depois. Ou nas minhas redes mesmo. Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou postar as respostas depois. O legal é isso de comunidade, né? Que a gente vai aprendendo, vai compartilhando. Outra pessoa também aprende. E essa outra pessoa compartilha com os contatos dela. Isso é muito legal e é muito gratificante, sabe? Eu me sinto muito grata por fazer parte disso. E só uma coisa, acho que não sei se dá tempo também. Do Orlando compartilhar do MVP Conf. Que vai rolar também. Sim, sim. Boa. Só que eu estou aqui com isso rapidamente. E... Deixa eu lembrar a minha inteira. Em dezembro, tá, pessoal? Vai rolar um evento da comunidade de Microsoft MVPs. Conhecido como MVP Conf, tá? É um evento que ele é pago, mas 100% de toda a renda do evento, tá? É destinada para instituições de caridade. Então, automaticamente, quando você compra o ingresso no site do evento, esse dinheiro, ele vai direto para a conta da instituição, tá? Alguns skinnotes que nós vamos ter aqui. Então, somente a Tânia Concentino, presidente do Microsoft Brasil. O Mark também, que ele é um sítio de Azure. Então, é um cara que ele hoje está no Microsoft Corp, tá? E, fora isso, pessoas de toda a comunidade, tá? Então, é um evento que está sendo organizado aí por toda a comunidade de MVPs. Bacana. Você tem um ingresso free também, que te dá acesso a um keynote, tá? Para você poder pegar. E, se você quiser, está olhando. Atualmente, o evento, ele está no segundo lote, tá? E aí, vocês podem estar fazendo a inscrição de vocês, tá? Bem, eu vou buscar aqui, depois mando aqui, mando lá na palestra do Renato, o voucher de desconto, tá? Então, a Bru também vai estar palestrando nesse evento, legal. Ela vai estar aí falando com vocês. Ela vai estar palestrando aí, bacana. Então, além de mim também, várias outras pessoas da comunidade, legal. Então, galera, mais de 30 palestras de várias trilhas. Vai ter bastante coisa bacana, tá? Sobre Azure, sobre DevOps, banco de dados, machine learning. E todo tipo de conteúdo que vocês possam imaginar, tá? E, de novo, todo evento é por uma causa nobre, tá? Então, justamente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, esse momento importante está auxiliando essas instituições, tá? Então, você não somente aprende, como você também ajuda quem precisa, tá? De novo, tanto eu quanto a Bru como palestrante, a gente tem o voucher de desconto. Eu vou dar uma busca aqui, de repente a Bru também pode. A gente deixa lá no próximo sessão do Renato, tá? Para quem quiser ir estar dando uma olhada, usar esse voucher ali para estar se inscrevendo com 10% de desconto, tá? Então, acho que é algo aí que vale bastante a pena. Vou deixar aqui o link da inscrição para vocês, tá? Aqui no stream. E aí, vocês podem sentir a vontade para estar se inscrevendo e dando uma olhada. Futebol? Acho que foi isso, então. Obrigada aí, Orlando, por compartilhar. Tenho nem roupa para estar falando no mesmo evento que o próprio Orlando, que a Tânia, que o Valdemir Cambiucci também, que é um excelente profissional da Microsoft. Então, é isso. Novamente, muito obrigada a todos. E entrem em contato comigo se quiserem, tirem dúvidas, tá bom? E acompanhem a palestra do Renato, falando um pouquinho mais de chatbots. Obrigado, pessoal. E até a próxima.